E aí galera do YouTube, eu estou aqui, eu aqui quem fala é o Luiz Henrique TV e hoje eu estou aqui mais uma vez para trazer mais um vídeo de Minecraft para vocês. Então desde já eu já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Meta do vídeo, 50 likes, 50 mano. Então eu já vou deixar o salvo aqui na descrição, primeiramente para o Craft Anime, segundo para o Junior Lanes TV e terceiro para o PlayJap e o quarto salve para o Só Loucura. Está tudo aí na descrição, beleza? Então a gente vai voltar aqui para a gente conseguir, beleza? Então galera, eu voltei aqui no meu mundo de tutoriais e eu vou demonstrar para vocês como é que fica isso aqui. Olha, quando seu amigo tem um baú para ver se tem alguma coisa, certa alavanca, ele vai cair lá dentro do baú de lava. Agora a gente vai fazer ela bem aqui. Aqui é o meu mundo oficial, vou construir uma casinha e mostrar para vocês. Lembrando que não façam isso com madeira, galera, senão vai pegar fogo aí. Então bora gravar. Bora aqui, põe fila de dois. E também não se esqueça de dar o like, beleza? Aqui já tem a lava, vocês vão pegar a lava, vão jogar aí dentro. Ô meu Deus, ô meu Deus, não bora. Vamos pegar a lava, depois vocês vão pegar isso aqui, vocês vão pegar isso aqui, depois vocês vão colocar isso aqui. Vocês vão colocar aqui de novo, vocês vão colocar aqui, vocês vão colocar aqui, vocês vão colocar aqui, vamos lá. E agora vamos pegar o baú. E não peguem o diamante, porque é para trollar os seus amigos, para subir lá. É, pode ser que alguns não acreditem, mas vale tentar. E se eu fosse vocês, eu tentaria trollar o seu amigo. Pode colocar os blocos aqui, só não pode colocar lá perto da lava. Redstone. Vamos colocar redstone. Bem aqui, bem aqui, bem aqui. E bem aqui, bom. E quando o seu amigo estiver lá, mexendo lá, procurando o diamante. Ativou. Ele vai cair lá dentro. Agora, consegue deixar o like, se inscrever no canal e ativa o sininho. Um, dois. Conseguiu? Deixe nos comentários. Tchau. 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 Tchau.